Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que vocês estejam boas Porque eu tava pensando aqui, querida Faz hora que nós não dá uma olhada No vídeo dos asiáticos comendo as coiseiras Desde, né? Daí eu fiquei pensando Nós precisa fubá, especular, nós precisa ver Nós precisa se atentar Nós precisa se inteirar, porque vai que um dia Por exemplo, igual o seu Madruga lá Não ganhou uma viagem pra Acapulco? Não teve que ir? Vai que um dia nós ganhamos uma viagem Vai bater justo na cidade dos asiáticos Que eles cobram essa tranqueiraiada Então, nós tem que aprender modos Nós temos que aprender como se faz Nós temos que aprender como se comportar numa mesa asiática De vez em quando É uma questão de conhecimento, é tudo pelo bem da ciência O vídeo de hoje, querida, é praticamente uma aula de etiqueta Só tomara que vocês não estejam boçando agora Vamos reagir, fubá Vamos ver o que eles fazem, o que eles comem, onde vivem Antes de começar a reagir então, fubá Se inscreva no canal, eu vou ficar louco de feliz em se inscrever Quem já assistiu três vídeos do canal E continua assistindo ainda Tá assistindo e clandestina se não se inscreveu Por que fazer uma feiura dessa? Gente, por favor, Silvio Santos, se inscreva Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo E daí o YouTube vai tuxar mais vídeo no celular desse jeito A hora que você vê, vai plim Chega outras coisinhas aí de celular De celular não, de vídeo No celular Aperte o sininho também pro YouTube poder Tá avisando se eles têm vídeo novo Tem gente que tá reclamando que o YouTube não tá avisando Então o que que você faz? Reaperte o sininho de novo Coloca lá todas as notificações E daí há de funcionar, fubá Vai ser batata Tomarem, né? Mas qualquer coisa sabe Todo dia uma hora da tarde eu tô aqui Não faz a doida não, querida Cês sabem que eu tô aqui Venha, venha Quero comer no almoço um bife bem grosso Polenta, batata e arroz Lembra essa música, gente do céu? Aí era uma delícia, né? É da época dos seis, por isso que eu cantei Ó, vamos começar a reagir aqui, fubá Porque essa falação não sai vídeo hoje, né? Vou ver lá o que o seu mulher tá comendo Ai, senhor, é um polvo, né? Cobre como se fosse frango A cor mais deliciosa do mundo Olha lá Senhor glorioso Crente aos pais, não fubá Crente aos pais Ai Come quando se não houvesse amanhã O que que é isso? Uma concha? Ai, tirou o coração da concha Ai, comeu a cabeça do coró primeiro Passou no negócio e comeu Crente aos pais É caramujo, né? Ai, é o fel do caramujo Esse dia tem um caramujo trepando na parede aqui de casa Se eu soubesse, eu ia chamar dessa mulher Até mordendo o caramujo Mordendo até o reboco da parede Ai Nossa, eu fico pensando Se a gente quando peida já é fedido Imagina uma mulher dessa Come essa porqueira Ai, ah, daí a peidou Fica treininho no escuro Olha lá Agora ela fritou o caramujo Olha, uma coisa que eu não tenho coragem da minha vida Essa tarde escargou essas coisas Ai, pode ser o restaurante francês que for Mas nunca nesse Brasil comer Ai, olha lá Tá fervendo a coisa Nossa senhora A bamba mulher dessa é fácil Você tá sustentando por isso Come qualquer coisa Olha lá O que que tá comendo agora? Charuto? Olha lá Quer ver? O que será que é isso? Ai, é coró É coró Ai Isso aí, a hora que chega da barriga Deve dar uma briga com as lombriga, né? As lombriga falam no aceito Nunca, jamais Uma coroseira dessa aqui no meu lugar, no meu espaço, querida Daí chega a solitária Peluda já de véia, né? Aquela lombriga que faz 30 anos que tá na barriga da pessoa A lombriga fala assim O que que vocês estão cheirando aqui, seus coró asiáticos? O coró fala assim Eu não quero nem saber Cheguei pra ficar A lombriga engaiada em volta Fica assim Iê, 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 iê A solitária só estica a mão, querida Gruda o coró pro cabelo e puxa O coró grita Mas ele fala assim Aqui não, querida Que eu sou careca Na verdade era uma peruca E tira A solitária não sabe o que faz Com aquela peruca na mão A hora que ela pensa que não O coró já tá pulando de unha nela Daí gruda Já rasga a roupa da lombriga A lombriga já grita Fala Meus peitos No que ele faz isso O coró já passa uma rasteira na lombriga A lombriga morde a perna do coró O coró grita E as lombriga em volta Iê, 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 iê E a solitária não pode passar vergonha Mas ela tá apanhando A hora que ela vê Ela leva um tapa na boca Gospe dois dentes A hora que o coró faz assim Pra dar outro soco A lombriga vem e morde O sovaco do coró O coró não sabe se grita Se dá risada Ou se pede pelo amor de Deus Eu sei que a hora que tá acontecendo ali Chega até a Cristina Rocha Fala o que que tá acontecendo aqui Vai virar um caso de família Fubá Vai tudo parar na delegacia Não pode deixar eu dizer Vou cortar aqui O que que é aquilo? Será? Pragas do mar deve ser, né? Ai, é rinho, é moela O que será que é? Ai Eu não sei Eu tô nervoso Eu vou morrer O que será que é? Será que água viva? Ai, é moela Ai, revirou a moela O que que é isso? Ai, coró preto Gente, eles deviam escrever o nome das coisas Não que não fosse comer Mas não é preciso saber Então, aqui pra especular Crente aos pais, Senhor Jesus Olha lá Olha, engole com guspe tudo Hum Ela faz até Escuta o barulho pra vocês verem, ó Ai O que que é isso? Tá com cara de ser Aqueles carrapichos que dão em beira de água Sabe? Ai Ai Eu vou falar bem a verdade, viu? Ai Imagina o bafo de uma mulher dessa Se ela rotar Cai até os pelos do nariz da gente Ai, comendo polvo de novo Olha lá Ai, polvo da cabeça preta Ai, chegou a pretear a boca dela Olha lá Ah Imagina que cor que não vai sair o resto lá depois, né, querida? Vai sair um chouriço preto de dois metros O rabo do macaco, querida O que que é isso? Ai Corozeira também Meu Deus Ai, mas nunca nesse Brasil Imagina você cair num lugar desse, fubá Pois eu viro vaca e como capim Mas não Eu não compro esse negócio Ai, é perna de polvo Ai Perninha de polvo é gostoso, gente Eu comi uma vez já uns pedacinhos assim Dá a impressão que é ruim Dá a impressão que é feio Mas não é É o mais gostoso que tem Eu não sei Se cozido desse tipo que ela tá comendo É gostoso Eu comi, acho que Nem sei como que eu comi A hora que eu cheguei já tava na mesa Eu não vi fazer Olha, essa aqui O que que é isso? Pedaço de porco? Olha lá Pegou Camão, fubacido, nada Nem lavou Ai Nem lavou a mão Ah, se fosse que em casa Ô, tira a mão Espera cortar Você tá ficando porca, sua porca Você tá muito porca Não deixava não Imagina Você vai oferecer uma comida pra unha dessa Ela mete a unha na mistura Não tá nem querendo saber Mas parece que tá gostoso Não, se for carne de porco Tá gostoso Apesar que a carne de porco A unha come que nem porco também, né Olha lá Ah Ah, ela mastigando a cebola Pra dar um sabor, né Aí vem a pessoa oferecer Meu Deus Eu fiz a carne de porco Esqueci de porco Tempê-la Falou, calma aí Vou temperar na boca Daí ela pega a cebola e morre Nossa senhora, olha Uma unha dessas Parece que tava amarrada No toco 17 dias 17 de noite Tava com fome Vamos ver as que tava comendo Que esse negócio comprido Olha lá A criança querendo também Que será que é? Não Ai, é ovo Olha lá A unha é uma raposa pura Meu Deus Ai, é ovo choco Ai, parece que tem pintinho dentro Ai, será? Gente, tem Pelo amor de Deus Ai, não Meu Deus Ai E a criança querendo A criança tá até Obrigada A mulher não dá Olha lá Meu Deus Aquela é tripa É tripa Ai, é tripa pura Ai Crê-deus, pai Olha, chega a tossir Olha lá Eu falei Meu Deus Ai É o macarrão do capeta, né Olha essa aqui Vai comer porco também Ai, querida Ela não tomba a mãe jamais A mãe pega uma cabeça de porco Assim, ó A mãe vai comendo, é focinho É oreia É beiço É zóio do porco A mãe não deixa nada Só deixa a caveira A mãe come tudo A cabeça do porco, gente Olha essa daí Meu Deus do céu Escute Olha barulheira A mulher parece que tá mastigando bosque Bosque, eu falei Bosque Crê-deus, pai Eu já vi gente mastigando fumo Fazer menos barulho Que essa mulher Comendo miúdos, né Miúdos? Ela come miúdos Graúdos Médios Ela come o que for Mas, gente Pra sustentar uma mulher dessa Tem que casar com açougueiro Com o rei do gado Lá com o leôncio do Pantanal Não vês da carne pra mulher dessa? Olha Imagina uma mulher dessa Na churrascarinha Arruma até briga com os garçons Pra cada vez não trazer logo Come a carne E bate na turma com o espeto A outra voltou Olha lá Quer ver? Ai, chega a pretear a boca Ah, crê-deus, pai Essa não vai, fubá Me desculpe, mas não vai Ai, tá pingando o negócio pretume Ai, cê viu? É a cabeça do povo Vai cair no churume, né? Ela vai comer do mesmo jeito A que come a carne do porco Ainda é normal Mas essa... Ai Que que será isso, senhor? Ai, tá pererecando Olha lá Olha lá Tá vivo? Ai Tá pererecando O que isso aqui é? Ai, deve ser barata marinha Ai, credo Gente, mas não tem um arroz Não tem um ovo Na cara de uma pessoa dessa O que que é isso? Ai, parece um torresmo esse Um torresmão, né? Tem hora que é até bom A gente não sabia o que que é Sabia? Por exemplo, vi até um arrepio Na alma da gente Diz que quando a gente morre Se você não lavar a louça Fiquei sabendo Que os espíritos Vem tudo lembrar a sua louça De noite Por isso que você tem que lavar Na hora de dormir Mas eu duvido Que os espíritos Vem lembrar um negócio desses Mas nunca E você olha assim Ai, deixa pro céu Porque, né? Já virei espírito mesmo Olha lá O corozão Ai Sai que nem rabo de porco Dentro da concha Como que pode comer caramujo, gente? Ai, chega a arregaçar o caramujo Pra comer Ai, você viu que ela xingou eu? Quer ver? Escute Ó Tem um metal som aqui Escuta Olha o que eu vou mandar fazer Cagar Mandou cagar, fubá Além de fominha Sem do caçona Ah, vamos parando por aqui Chega, né? Chega Já batemos Nossa curiosidade Ai, credo Se não for pra Ásia Ela já sabe o que fazer O que comer Ai, como que pode, né? Ai, olha Eu como de tudo, fubá Aquela vez que eu fui pra Alemanha Que eu sofri que nem uma cadela A sorte que eu comi de tudo Mas não tinha essas coisas marítimas, assim Ah, imagina Você, por exemplo Você está querendo emagrecer Querendo fazer regime Vá pra Ásia, meu amor É 15 dias tendo que comer esses negócios aí Que vocês voltam a esbéltica pra cá Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Tem imagens de reagir nas turmas Comendo essas coisas, fubá Dá uma fuçada aqui Como quem não quer nada Traga a sua vizinha Fala Vai lá ver o que ele tá vendo a turma comer Vai que ela aprende uma receita nova, né? Aprender a cozinhar a língua dela Aqui do lado tem dois vídeos Vocês assistem, assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Dê valor pro arroz e o ovo Que você tem na gaveta A sua geladeira aí, viu? Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau